Por que TV Globo? Por que Revista Épica? Essa patifaria por parte de vocês. Essa coisa que não dá pra definir. Deixe eu governar o Brasil. Vocês perderam. Vocês vão renovar a concessão em 2022. Não vou persegui-los. Mas o processo vai estar limpo. Se não tiver limpo, legal, não tem renovação da concessão de vocês e de TV nenhuma. Vocês apostaram em me derrubar no primeiro ano? Não conseguiram. Estão fazendo uma viagem, sacrifício, 10 dias longe da família, ralando o dia todo. Estamos recuperando a confiança no mundo. E vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam a minha vida, porra! Onde vocês querem chegar, eu sei. Vocês não têm vergonha na cara. Essa patifaria 24 horas por dia contra a minha pessoa.